Pouco mais de 30 dias já se passaram desde os primeiros testes que nós realizamos com a vacina X-Tire aqui no canal. E desde então, além dos furos que nós já fizemos durante os testes, eu furei o pneu pelo menos mais uma vez. Pelo menos uma que eu lembre durante o pedal mesmo, durante os rolês em que eu fiz nesses dias em que a vacina está em teste. E o resultado para a vedação de furos é que ele foi realmente bastante eficaz. Porém, nós sabemos que um bom selante já faz esse processo. E como eu mencionei para vocês no outro vídeo, o grande lance não era apenas testar a questão da vedação. E sim uma das principais coisas que mais nos chamou a atenção, que é a durabilidade do produto. Ou seja, será que a promessa que o fabricante fez de que o produto não seca dentro do pneu, que vai durar por muito tempo, que eu não preciso repor, ela realmente é válida? E é por isso que 30 dias depois da aplicação do produto e dos primeiros testes, nós vamos juntos abrir as duas rodas aqui da minha bike. Vamos destalonar os dois pneus para ver como que o produto está dentro da roda. Para ver se ele já não secou, se ele ainda continua eficaz. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Esse então é o segundo vídeo dessa série onde nós estamos mostrando a eficácia da vacina X-Tile. E o objetivo hoje é ver como que está a durabilidade do produto. Se ele está ainda da mesma forma líquida ali dentro, se ele secou, se ele ainda está na sua forma original como promete o fabricante. E verificarmos juntos como que a vacina está dentro do pneu. Sem mais enrolação, bora. Nós vamos começar aqui pela roda dianteira. Eu vou começar esvaziando a roda e aí depois já trago bem pertinho vocês aqui para verem, tá? Bem prático pessoal, a gente vai tirar todo o ar. Vocês viram que estava bem cheio, então o pneu não estava vazio. Depois eu quero falar um pouquinho a respeito da pressão de ar, mas primeiramente vamos verificar aqui dentro a questão do líquido, tá bom? Pessoal, eu abri só um pedaço do pneu, mas resolvi que precisava abrir praticamente tudo porque eu queria mostrar isso aqui para vocês que é o meu protetor de ar. Aqui está o protetor de ar. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui e vocês podem observar que ali é só o líquido lá dentro. Bem fácil de enxergar, tá? Então tem bastante selante ali ainda. Bastante produto está ali dentro ainda. Porém tem uma coisa que me deixou um pouquinho preocupado aqui. Vou até gerar um pouquinho mais para vocês perceberem. Olha só como é que está o estado do meu protetor de ar. Eu vou puxar ele um pouquinho para fora, por isso que eu abri mais o pneu para poder mostrar isso. Olha aqui. Eu vou tirar isso aqui, olha só. Saindo no dedo, tá? Isso aqui são as fibras, é os materiais que ele precisa... Olha só. É os materiais que eles precisam estar misturados com o líquido aqui dentro. Que ele está bem, ainda não secou nada, então realmente ele não secou. Mas esses materiais aqui, eles precisam estar misturados com o líquido para fazer a vedação. E eles agarraram tudo aqui no meu protetor de ar. Então eu não sei se isso aqui não vai me trazer algum problema, tá? O pneu, olha, está bem limpo. Não grudou assim no pneu, não ficou todo grudado no pneu. O que eu observei também é que aqui nas bordas do pneu, ele tem ainda bastante dessa parte também das fibras. Provavelmente é onde que ela veda nas bordas, então acho que isso funcionou bem. Porém, as fibras ficaram praticamente aqui em cima do protetor de aro. E o protetor de aro não está mal instalado, ele está instalado da forma correta. Não tem outro jeito de instalar, aliás, né? Esse protetor ele fica bem justo aqui. E o líquido era para estar correndo por baixo dele. Nesse momento que ele está meio grudado porque eu realmente abri, mas o líquido é para correr abaixo dele. E por baixo, por incrível que pareça, não tem nada. Olha só, por baixo do protetor de aro, ele está até limpo. Por cima, as fibras do produto estão todas em cima. Eu não sei se isso aqui não vai dar um problema futuramente aí agora, na hora que eu tiver um furo maior, ou se eu voltar a furar novamente o pneu. Como eu disse, eu lembro de logo no início, nos primeiros rolês que eu fiz, depois que eu apliquei, de eu ter furado o pneu e eu realmente parei para verificar como que ele vedava e ele vedou. Perfeitamente, eu não sei daqui para frente. Bom, mas essa é a primeira roda, está nessa situação. O selante não secou, mas as fibras estão todas garradas no protetor de aro. Para quem não usa protetor de aro, talvez não fosse acontecer esse tipo de coisa aqui. Talvez aí sim, a vacina ia estar totalmente dentro do pneu. Mas eu uso, então eu preciso que isso aqui funcione mesmo dessa forma. Eu vou abrir agora a roda de trás e a gente vai ver como que está, beleza? Acabamos de esvaziar a roda também traseira. Pessoal, aqui eu já abri a segunda roda. Essa aqui eu não vou destalonar por inteiro, tá? Porque eu já vi que está na mesma condição da outra. Por exemplo, a gente consegue observar aqui com bastante clareza que, observem aqui, olha ali como é que está. O líquido não secou, então ele está ali dentro. Porém, é a mesma situação que ela, né? As fibras estão praticamente todas grudadas aqui no protetor de aro. Eu realmente não sei até onde que isso pode impactar na eficiência do produto. O que eu sei é que até o momento, antes de eu abrir o pneu, eu estava com ele normal, mesmo com os furos, tinha vedado. Desde os furos dos primeiros testes até o furo que eu fiz durante o pedal e mais algum possível furo que fez e eu não tinha observado, né? Mas enfim, a condição é essa. Eu vou fechar novamente o pneu. Vou fechar esse, vou fechar o da frente. Vou talonar novamente, vou encher e ver como é que vai ficar. Se ele não vai me apresentar nenhum problema aqui, tá? Então nós vamos fazer isso. Bom, mais uma vez, pra vocês verem, tá ali. O líquido não secou, ó. O líquido que eu tô mexendo aqui, ó. Então ele tá ali. Vou fechar e já volto pra gente conversar. Fechei o pneu e a minha preocupação agora é saber se ele realmente vai talonar novamente. Então vamos lá. Escutaram esse barulho, né? Só pra lembrar que isso significa que o pneu entrou no aro, que ele encaixou no aro. Mais um pouquinho pra garantir aqui. Resumindo. Consegui fechar novamente as rodas. Na hora que você vai fechando, ele vai vazando pelos lados. Aí até que o pneu talone novamente, encaixa na roda. Você gira, ele entra em contato com o líquido e para de vazar. Funcionou. Perfeitamente. Então a minha conclusão agora. Vamos aos detalhes do que eu vi aqui. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado com essa questão de as fibras estarem todas praticamente agarradas ali no protetor de aro. Tanto na dianteira quanto na traseira. Não sei realmente da eficiência disso daqui pra frente. Da forma como está aqui na minha roda. Mas o que a gente pode constatar aqui, com certeza, é que o produto não seca. Vocês viram? Nas duas rodas, eu lembro bem da quantidade que eu coloquei. Então nas duas rodas estavam ali praticamente intactas e na mesma quantidade. O produto não vazou, não secou. Até o momento o produto está provando que ele realmente é durável como o fabricante fala. É eficaz nessa durabilidade. Se você não utiliza protetor de aro como eu, eu não abro mão de utilizar principalmente nessa bicicleta. Essa bicicleta é a bike que eu faço questão de usar. Porque é uma bicicleta na qual eu uso pra dar bastante pancada realmente. Porque eu vou lá fazer uma enduro, a gente vai pras trilhas mais casca grossa. Aquelas trilhas realmente mais acidentadas. É bastante pancada e um protetor de aro pra mim aqui é eficiente demais. Então eu preciso usar esse protetor de aro. Então acho que no seu caso, por exemplo, se você já aplicou aí no seu pneu. Ou se você vai aplicar e não vai usar protetor de aro. Acho pouco provável que aconteça o que aconteceu aqui comigo. Até porque vocês observaram que na parede do pneu o produto não fica agarrando. As fibras, né? Elas não ficam todas agarradas. Eu observei que ele faz tipo uma película fina com aquele líquido durante todo o pneu. Toda a parede do pneu, qualquer lugar que eu colocasse a mão, tinha tipo uma parede, uma película fina. Então isso é bom. Significa que ele fez uma micro vedação e isso é super importante. Até o momento parece bem promissor. Mas eu me cumprimento com vocês de mantê-los informados a partir do momento que forem surgindo novas atualizações sobre o produto. Sejam questões positivas e sejam questões negativas também. Por exemplo, eu acredito que o próprio fabricante talvez não tenha se atentado a esse fato do protetor de aro. Que ele pode acabar roubando um pouco das fibras como vocês viram ali. Então talvez tenha que ter algo mais voltado, específico ou uma dica extra, uma dica a mais para quem vai usar um protetor de aro também. E aproveitando a oportunidade, eu preciso também já responder uma coisa que me perguntaram muito. Que é com relação a pressão dos pneus. Muita gente me perguntou como que tem sido a Calibrager. Se durante esse processo em que eu estou usando, se eu tenho perdido o Calibrager com a bike parada. E a resposta é que ele acabou perdendo sim um pouco de pressão. Mas nada fora do comum. Nada que um selante também não aconteça. Essa pressão que eu me refiro é pelo fato de que, por exemplo, eu não uso somente essa bicicleta. Então muitas vezes ela acaba ficando alguns dias ali parada. E como ela não roda, é normal sim perder um pouquinho de pressão. Mas nada assim que diga, oh, você esvaziou o meu pneu que eu tenho que encher novamente. Não. É normal, como eu disse. Um selante também faz isso. Um selante tradicional à base de lácteques também faz. Então, para mim, isso está normal. Está dentro do padrão. Nada muito grave além disso. Bom, e aí? O que vocês acharam? Gostaram do resultado? Vocês já estão usando? Me fala aqui nos comentários, ajuda também para que a gente possa trazer feedback sobre esse produto. Se você já está utilizando o X-Tire, vem aqui nos comentários e expõe aqui como que está sendo a sua experiência. E o que você achou do que eu te mostrei aqui? É algo parecido com o que você talvez já tenha esperado, já esperava? Ou algo que você também já percebeu aí na sua casa? É importante a sua opinião, então nos ajude a melhorar esse produto. Porque a promessa é boa, mas precisa aí talvez de algum ajuste ou outro, se precisar. E para fazer isso, só tem um jeito, né? É nós testando, eu e você testando esse produto e trazendo feedback para quem é o responsável por ele. Bom, mas o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece agora de deixar um like porque ajuda demais aqui no meu trabalho. E lógico, né? Se não for inscrito, aproveita para se inscrever porque esse aqui é o lugar ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!